Quer saber como criar games do Iniciante Avançado? Oportunidade cara! Vagas abertas e limitadas para o curso Mais de 500 aulas, 60 horas de curso Mais de 100 atividades práticas Criação de diversos sistemas para jogos Vários games na Play Store e App Store 100 jogos diferentes criados no curso Entre eles, o clone do Flipburns Top Down Shooter, Action RPG similar a Zelda Clone do Bomberman, Jogo de Artilharia e entre outros E não acaba por aí galerinha Você ainda terá suporte disponível com o professor Certificado ao final do curso E a comunidade dos alunos do curso do Noni Academy Quer saber mais? Links na descrição e nos comentários fixados Fala galerinha do canal de Tudo Pouco Beleza? Galerinha, pra quem não me conhece Família, eu sou o Anderson Carvalho galera E esse é o canal de Tudo Pouco Galera, como prometido Já estou aqui no terceiro dia Desse evento fantástico Que a Epic Games está fazendo De dar jogos grátis todos os dias Durante 15 dias E já estamos no terceiro dia Tá ok família? Mano, se você não é inscrito aqui no canal E está aqui pela primeira vez Peça sua inscrição Para me ajudar e me fortalecer Deixa o like aí Se você gostar do vídeo É assim você vai estar me incentivando A continuar gravando vídeos pra você Não se esqueça de compartilhar E ativa o sininho Para não perder nenhuma novidade do canal De Tudo Pouco Mano, a Epic Games hoje galera Está dando o The Long Dark Cara, eu não conheço esse jogo E vou ler um pouco desse exemplo aqui pra vocês Pra ver o estilo do jogo né galera Uma experiência de sobrevivência e exploração Que exige atenção e desafia os jogadores A pensar por si mesmo Conforme explora uma extensa área Deserta congelada Após um desastre geomagnético Só você, o frio e todas as ameaças Que a mãe natureza é capaz de reunir mano Cara, parece que o jogo é de sobrevivência tá galera Em primeira pessoa você tira por aqui mano Tá galera E aparenta ser bom galera Aparenta ser bom viu Eu não conheço mano E vamos olhar o que eles pedem aqui mano Bem galera Nos requisitos mínimos Estão pedindo Windows 7 Processador 1.5 da primeira geração né Pelo que aparenta 4 GB de memória RAM 8 GB de armazenamento DirectX 11 Uma placa de vídeo da série 4000 né Pelo que tá aparecendo aqui Com 512 MB de VRAM ou superior Cara, é foda mano Vamos ver aqui Os idiomas suportados O áudio é em inglês E os textos Tem em português aqui mano Aqui galera Então quer dizer que ele é legendado em português mano Só me pressionei Foi com a placa de vídeo aqui mano Que eles tão pedindo Uma GTX 1060 Pra o mais ideal né Um i7 da primeira Galera Eu nunca vou por isso não tá Eu costumo ir pelo meu teste Se o teste funcionar O jogo abrir Cara Eu nunca vou por isso aqui tá galera Isso aqui eu só tô lendo Pra vocês terem uma noção básica Tá ok Bem galera E eu vou obter o jogo aqui mano Como vocês puderam ver O jogo custa 57,99 reais Mano É bem carinho galera Pra vocês verem O quão bom é Você tá ganhando um jogo De graça mano Vamos lá galera Obter mais um game aqui mano E esse é o terceiro jogo Obtido família E ele já está na minha biblioteca Tá ok família Vem na biblioteca galera Aqui ó Apertando aqui Vamos ver onde ele tá Procurando aqui mano Tô tanto os jogos né galera Esse aqui foi o que eu resgatei ontem galera Oddworld Vamos ver onde ele tá família Tá aqui mano A hora que eu quiser baixar Eu venho aqui Aperta em cima Acabou esse molecão Tá guardadinho na minha conta família Galera Eu vou trazer um extra agora pra vocês família Pra quem não sabe A Ubisoft mano Durante essa semana aí Também teve uma promoção de jogos grátis mano Assim Deu jogos E deu uns acessórios né Vamos dizer assim Então galera O que acontece Pra quem não teve a oportunidade De resgatar esses prêmios né Que a Ubisoft deu mano Hoje é o último dia galera Além dele tá dando o jogo A Ubisoft também mano Tá dando todas as recompensas Que eles deram Anteriormente Dos últimos 5 dias Tá família Essa semana toda Foi de recompensa mano Quem não teve a oportunidade De resgatar essa semana Você tem a partir de hoje Até as 10 horas da manhã De manhãzinha Pra vocês resgatarem Todas essas recompensas mano A partir daí Vocês não resgatam mais tá Então eu vou mostrar aqui Pra vocês mano Aí ó Vocês tem até amanhã família Pra resgatarem Esses itens tá mano Aqui ó Até amanhã de 10 horas da manhã mano Tá Todos esses acessórios aqui família Tudo mano Aqui ó 1, 2, 3, 4, 5, 6 mano 6 presentes aí pra vocês mano Então se você quiser mano Resgatar isso aí Aí no site Que eu vou deixar aí na descrição Assim como o site da Epic Games Vou deixar na descrição também Pra você aí resgatar Esses prêmios Tá ok galera E mais um extra família Galera Hoje acabei de descobrir mano Que saiu uma nova lista galera Supostamente Quais são os próximos jogos Que a Epic Games Tá pra dar Nos últimos dias mano Como vocês puderam ver A Epic Games ainda não revelou Qual vai ser o próximo jogo Que eles vão dar amanhã O que acontece galera Saiu uma nova lista mano Saiu uma primeira galera Que foi fake né Como vocês puderam ver Inclusive tá tudo errado né Os jogos que eles falaram lá mano Até porque eram jogos mano Top Só jogo top E eu acho que a Epic Games Pra dar um jogo daquele Ia ser meio difícil tá galera O que acontece galera Saiu uma nova lista aí galera E nessa lista Eu vou deixar aí mostrando pra vocês Nessa lista mano Os últimos 3 jogos Até esse que saiu agora mano Eles acertaram mano O que acontece galera Nós vamos descobrir se essa lista É verdadeira mano A partir da manhã galera Quando o quarto jogo For liberado né Pra gente liberar Se ele for galera O Déficit Grid 1 Mano Essa lista Vai ser a melhor lista Que saiu agora mano É isso galera Vamos ver né Tomara que ela seja Real Porque se ela for real galera Então a gente vai saber Quais são os jogos Que vão sair Durante os últimos dias Mano tá Espero que vocês tenham gostado Mano E esse foi o vídeo de hoje Amanhã tem mais vídeos Mano Vamos saber qual vai ser O próximo jogo E vamos saber se essa lista É verdadeira ou não Mano tá Forte abraço Se você ainda não é inscrito Já vai se inscrevendo Deixa aquele like pra fortalecer o canal Não se esqueça de compartilhar Mano Pra ajudar no crescimento do canal E ativa o skin Para não perder nenhuma novidade Forte abraço Até o próximo vídeo E fui E ativa o próximo vídeo 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 E ativa o próximo vídeo